Hello! Continuando aqui o momento de bênção, agora eu vou gravar um pequeno vídeo usando o meu fio dental, olha, tá vendo aqui? Eu quero gravar esse momento que eu vou fio dental o meu dente, fio dentar o meu dente. E eu quero gravar, né? Claro! Primeiro eu quero violar a embalagem, como é que eu faço? Deixa eu pegar a tesoura, que é melhor. Eu tô, eu acordei, já comi, são sete horas da manhã, eu acordei bem cedo, que a goteira tá chovendo e aí começou a gotejar em cima da cama, né? Não pode, né? Não, não pode. E aí eu já ajeitei as telhinhas lá, aí já comi uma pratada de delícias de bênção, de costelão com macaxeira e todos os temperos. Agora eu vou abrir aqui esse fio dental que eu comprei ali. O dente tá cheio de carne, eu tô comendo carne. Então deixa eu abrir aqui, eu quero gravar, né? É, tem que gravar, olha, pra postar nas minhas redes sociais, como é isso já. Eu tava sentada, se não vou gravar de pé. Olha, tô com excesso de gostosura, olha. É isso aí, fé, tem que continuar gostosa em todos os sentidos. Ah, tá, eu já usei desse aqui, eu tinha um outro que acabou, era da Colgate, da marca Colgate. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tem o que aqui? Um metro, né? Acho que um raio de 100 centímetros, né? E agora eu corto aqui, fecho aqui, deixo bem aqui na embalagem. Agora eu vou fio dental os dentes. Acabei de comer carne, né? Um cano, ó. Momento com a professora de física Rosiclé Lopes dos Santos. Momento, fio dental os dentes. Estreando aqui já nesse primeiro de janeiro, um fio dental aqui no dente. Que meus dentes são, meus dentes são muito bons, são bonitos os meus dentes. Inclusive eu tenho um aqui pra mandar ajeitar. Mas os meus dentes são originais. A minha boca é muito sensível, os meus dentes eles são... A minha boca é muito sensível. Aqui assim, no final da arcada superior, eu tenho maior dificuldade pra escovar, porque a escova não alcança. É muito fechada a minha boca, é muito pequena. Eu não consigo abrir a ar, assim, sabe, bocão. É... Porque a minha boca, ela é normal, né? Normal a minha boca. Então, eu tenho dificuldade de limpar lá o último dente. Muita dificuldade. Às vezes, quando passa, assim, dois, três dias, eu tenho que... Eu tenho que escavar com... Um material bem fino, né? Que alcance lá. E saem várias... Várias impurezas. Porque eu sei, né? Que tem os últimos dentes que é difícil de escovar. Mas eu dou um jeito. Esse aqui tem sabor de menta, esse... Esse fio dental. Olha, aqui tá dizendo... Mais... É... Mais fio... É... Mais fio dental. É... Power Dental. Power Dental. Mais fio dental. Menta com... Menta com... Flu... Menta com o quê? É... Mais menta. Menta com cera. Tá tão pequenininho que não dá pra eu ler. Mas então, de certa forma, aqui... O sabor é gostoso. Encosta em contato com a saliva. É doce. E aí a professora tá ajustando. Tem que melhorar os dentes. O analitano nunca precisa, né? Mais alguém aí tá fio dentando o dente? Ou não? Você não sabe nem o que é fio dental. Eu sempre não deixo... Eu não deixo faltar. Mas professora de física Rosicléia, qual é o uso correto? Você sabe usar corretamente o fio dental? Você sabe? Porque tudo tem... Um... Uma bula, né? Assim, uma instruçãozinha, né? Você sabe usar corretamente? O fio dental? Bom, eu... 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 Eu uso assim. Eu uso em todos os momentos. Mas eu costumo usar o fio dental depois que eu escovo os dentes. É mais coerente. Depois que eu escovo os dentes, eu uso o fio dental. Olha, agora eu me alimentei, eu não escovei os dentes. Eu escovei os dentes quando eu levantei, eu comi, né? Me alimentei. Eu não escovei agora o dente novamente, estou usando o fio. Mas eu costumo usar o fio depois que eu escovo os dentes. E é muito ruim quando entra carne no denso, que não tem com o que tirar, né? O palito é grotesco, né? Os meus dentes, a frecha, os meus dentes, eles não têm frecha. Então, palitar não tira a carne que fica entre os dentes, só com a linha mesmo, só com o fio. Então, é isso. É esse momento maravilhoso aqui. É do meu fio, já afiei todos os dentes, né? De um lado e de outro. Já gravei o vídeo, hoje é 1º de janeiro. E eu já sinto a benção, a riqueza, a prosperidade de Deus. As vitórias, as minhas posses do meu concurso público como professora de pedagogia, que eu classifiquei dentro do número de vagas lá em Marabá. E aí, eles tentaram impedir a minha posse. Então, mas só que o Deus que eu sirvo não é injusto. O Deus que eu sirvo não é injusto. E eu não tenho, eu não posso pagar pelas injustiças, pelos crimes dos outros. Eu passei no concurso público. Então, a vaga é minha, eu devo assumir o meu cargo. E nada pode impedir, porque eu estou fazendo o que é certo. Estou fazendo o que é certo. Sou professora, sou altamente gabaritada. Fiz o concurso, classifiquei, aprovei, classifiquei dentro do número de vagas. Fiz todos os exames documentais, médicos, todos me dão aptidão. Então, não é governo injusto que vai impedir as minhas bênçãos, né? Até porque ele está só por um momento. Depois, tchau e bênção, né? Eu não. Eu estou cumprindo a legislação que eu passei no concurso público para vender para o município de Marabá as minhas práticas docentes, né? Então, a vaga é minha, eu conquistei. Por mérito, é mérito meu. Então, eu vou sim assumir o meu concurso público, sim. Vou sim, não estou fazendo nada de errado. Estou fazendo o que é certo. Estudar não é crime. Passar em concurso público não é crime. Então, estou com aptidão em tudo, nada me impeche. E aqui, quando eu estiver na posse, na benção, eu vou gravar o vídeo. Vou continuar gravando o vídeo, postando meus canais, no meu canal do YouTube, em todas as minhas redes sociais, né? Porque eu vou sim tomar posse do meu concurso público como professora de pedagogia. Embora muitos que tenham o coração cheio de maldade, de perversidade, de inveja, não querem. Mas Deus quer e eu também. Então, eu vou assumir sim o meu cargo. Eu estou rápida, estou aprovada em tudo, não há o que me peça. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E vou continuar uma palhetão no dente aqui, tá? E eu espero que você tome vergonha na cara e mude a sua vida, mude o seu caráter, sua conduta, viu? É, tem que tomar vergonha na cara. Porque o mundo está caminhando para o fim, não é para o início, não. Você não está ficando novo, você está ficando velho. Todos estão ficando velhos. A cada dia que passa, suas células vão envelhecendo. Então, tome vergonha na cara, abandone a maldade, o pecado, volte-se para a justiça, para a misericórdia, para Deus. Porque senão não tem jeito, maninho, é isso. Entendeu? É isso. O que o pecador pode fazer? Nada. Você nasce, cresce, envelhece e morre, ponto. E Deus continua a Deus. E aí? Você vai querer se atrever como Criador? É, mas não esqueça que ele não morre. Você morre e ele continua. Assim como já morreram seus antepassados, você vai morrer, mas olha, Deus continua a Deus. Vai querer questionar a existência dele? Para quê? Se quem perde é você. Então, tome vergonha na cara e mude a sua vida, viu? É um bem que você faz para você mesmo. Você não está fazendo favor nenhum. É um bem que você faz para você mesmo. Bom, bye, 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 professor aqui já fio dentou os dentes, né? Já deixou essa mensagem. Essa mensagem aí poderosa de amor, de fé, de mudança, de transformação. Agora é só seguir. Siga o líder que é Jesus Cristo. Siga o mestre que é Deus. E siga o líder que é Rose Cleia, professora de física, especialista em matemática. Rose Cleia, Lopes de Santos. Bye. Aquele sorriso. Uhul. Ahn.